Eu achava que orar era falar palavras lindas pra Deus Fui confrontado pelo Espírito Santo e através desta busca Então eu descobri que oração é um diálogo de amor Oi Jesus, tudo bem? Estou aqui Quero falar contigo, abrir meu coração e aprender mais de ti Hoje estou tão aflito, fala comigo Eu estou queimando por ti Me abraza Quero queimar por ti Quero te ouvir Estou aqui Eu achava que orar era falar palavras lindas pra Deus Fui confrontado pelo Espírito Santo e através desta busca Então eu descobri que oração é um diálogo de amor Oi Jesus, tudo bem? Estou aqui Quero falar contigo, abrir meu coração e aprender mais de ti Hoje estou tão aflito, fala comigo Eu estou queimando por ti Me abraza Quero queimar por ti Quero te ouvir Estou aqui Estou aqui Estou aqui Legenda por Sônia Ruberti